RKA4JL – Muito bem, estamos de volta com a construção de polígonos regulares e terminamos o vídeo passado com a construção do quadrado. Agora, vamos dar início à construção do hexágono regular. Para construir um hexágono regular, nós vamos usar a ideia de que o hexágono regular pode ser decomposto em seis triângulos equiláteros. Então, lá dentro de um hexágono regular, a gente pode desenhar seis triângulos equiláteros. O triângulo equilátero já foi feito, assim como o quadrado, no vídeo anterior. Então, eu vou retomar aqui o algoritmo de construção do triângulo equilátero, porque a gente vai seguir os cinco primeiros passos desse algoritmo para a gente fazer a construção do hexágono regular. Então, vamos abrir o algebra aqui. O primeiro ponto é construir um ponto, marcar o ponto A, o vértice. Vou colocar o vértice aqui, certo? Criar um segmento de cinco unidades. Então, vamos lá, segmento de comprimento fixo, começa no A e tem cinco de comprimento. Certo? Já vamos fazer esse nosso comprimento aqui ficar mais clarinho e fazer aparecer o valor e não o rótulo. Então, está aí o nosso segmento AB de cinco de comprimento. Depois, construir circunferência de raio cinco e centro em A. Então, vou pegar o compasso. O raio tem que ser cinco, então, de A até B é cinco. e com o centro em A, certo? Com o centro em A. Agora, vou dar uma destacada nessa circunferência aqui. Vou colocar uma cor um pouquinho mais clara para ela, né? Vou deixá-la um pouquinho mais discreta também. Então, vamos pegar aqui essa circunferência e vamos deixá-la aqui. construir, então, a circunferência de raio cinco e centro em A. Agora, vou construir uma circunferência de raio cinco e centro em B. Vou fazer o mesmo processo. O raio tem que ser cinco e o centro tem que estar em B. Vou também fazer ela aparecer aqui. Ela está com uma cor meio discreta. Vou colocar essa corzinha aqui assim. e vamos mudar um pouquinho o estilo dela para ficar mais discreta ainda. Certo! Então, até aqui, já fizemos os quatro primeiros passos. Agora, vamos para o passo cinco. Identificar o ponto C e a intersecção das circunferências. Então, aqui, as circunferências se encontram no ponto C. Então, vou identificar aqui, ó, o ponto C. Então, finalizamos aí os cinco primeiros passos do triângulo, que seria o primeiro passo do hexágono. Vou voltar aqui agora para a gente trocar. Vamos colocar aqui, tirar o do triângulo e colocar o do hexágono como sequência. Então, vamos lá! Trazendo o GeoGebra de novo, o que nós vamos fazer agora, o próximo passo, né? Já fizemos o primeiro, que era fazer os cinco primeiros passos do algoritmo do triângulo. Agora, vamos para o passo 2. Traçar uma circunferência de raio AC ou BC e centro em C. Então, vou fazer aqui o compasso. O raio tem que ser AC ou BC, tanto faz, a diferença é a mesma. AC e o centro em C. Então, tracei essa circunferência e agora vou dar um destaque aqui para ela. Vamos colocar essa circunferência aqui bem amarelinha. e vou dar um estilo para ela também. Vou deixá-la assim, ó. Tá? Então, está aí a circunferência em centro e C. É essa daí. Vou dar uma puxada para cá, ó. Para cá, B. Bom, próximo passo agora, nós vamos marcar os pontos D e E de intersecção das circunferências, de centros C e A e de centros C e B. Tá? Então, aqui eu tenho uma circunferência centrada em A e ela intercepta essa circunferência que está centrada em C. Vou tirar o rótulo dela. Então, vamos achar aqui os pontos D e E. Então, ponto. Aqui vai ficar A, B, D e E. E aí, vamos aproveitar já para mudar a cor desses pontos D e E. Vamos trocar a cor dele aqui, colocar uma cor clarinha. Vamos trocar a cor desse ponto E também. Vou colocar uma cor bem clarinha. Então, está aí os pontos D e E. Agora, nós vamos traçar circunferências de raio 5 e centro em D e E. Então, vamos traçar assim, uma circunferência de raio 5. Então, raio 5 aqui no D. Vamos lá. Esse círculo aqui, que não está destacando, vou colocar uma corzinha nele. Vou colocar essa. Vou colocar o estilo dele mais discreto. Então, está aí. E tenho que fazer isso também, agora, com o centro em E. Vamos lá, compasso. O raio é 5. Então, meço o raio primeiro e depois escolho o centro. Pronto, já criou. Agora, eu venho aqui, pego essa circunferência e faço ela dar uma destacada, já que ela está bem fraquinha. Vou pegar esse daqui. E aí, o estilo vai ficar assim. Certo? Então, aqui eu tenho a circunferência de centro C e eu tenho as outras circunferências aqui. O próximo ponto é marcar os pontos F e G, intersecção entre as circunferências de centro... Aqui eu não coloquei, né? Então, intersecção entre as circunferências de centro E e C e D e C. Então, vou colocar esses pontinhos aqui, ponto. Intersecção aqui e intersecção aqui, tá? Então, vamos destacar um pouquinho esses pontos também. Vou pegar esse aqui e esse aqui. e vamos mudar a cor deles, colocar uma cor mais clara. Já destacamos eles. Feito isso, praticamente terminou o seu problema, porque agora é só a gente ligar esses pontos. Esses pontos são os vértices do meu hexágono. Então, vou querer pegar um segmento aqui, vou criar um segmento de B até D, de D até G, de G até F, de F até E e de E até A. Então, todos esses segmentos que eu acabei de criar aqui, vou colocar uma cor neles agora. Vamos selecionar todos eles. Vamos trocar a cor deles aqui. Vou colocar aquela cor mais clara. E já vamos colocar para aparecer só o valor e não o nome. Então, está aí. A gente criou o hexágono de vértices A, B, D, G, F e E. Então, aí é um hexágono regular e todos os lados têm o mesmo comprimento, o mesmo tamanho. Todos os lados têm 5 de tamanho. Se você quiser tirar aqui os círculos, como a gente faz aqui para enxergar melhor o hexágono, está aqui. Então, está aí. Esse é o nosso hexágono regular. Espero que você tenha gostado da aula, tenha se divertido, aproveitado. E aí, fizemos as construções de polígonos regulares usando o software, usando o GeoGebra. O GeoGebra tem bastante recursos, dá para você brincar e interagir bastante com ele. Então, é isso aí. Até uma próxima. Valeu!